MOTOCA VLOG GRAVANDO Tomara que o microfone esteja funcionando Eu vou ter que trocar o plug aqui Eu acho que esse plug deu pau Foda Ai 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 ta difícil viu Eu vou ter que dar um jeito de comprar uma Gopro Só que não vai ser agora não viu Tem dinheiro pra essas coisas agora não Eu tava assistindo um vídeo hoje de manhã Do eletro E ele tava falando Que MOTOVLOG Não é prioridade Não é mesmo Olha o camaro cor de vermelho Vermelho ferrugem sei lá Que porra Tô louco né É um camaro E Eu concordo mesmo né Não da não Não da pra Não da pra meter o eletro A gente vai fazendo na medida do possível É É mano É pra nós se divertir esse bagulho aqui mano Tá tá aqui em cima Os caras ficam com a pistolinha viu E Hoje eles não tão Mas vai saber o dia que eles tão Que eles não tão Aquele ali é os viadutos da radial leste Passou por baixo mano Passa devagar Vamos lá em Baruerim Vamos lá em Baruerim 40 km de distância daqui Alô da Burg Alô da Burg Fechou o farol Agora eu tô pegando as manhas do Sony Vegas Vamos lá em Baruerim Começar a editar os vídeos Né meu Essas partes aqui de De farol Fechado aqui né meu Se não tiver falando nada Eu vou cortar As partes que eu não acho Que eu achar desinteressante Agora teremos edições Eu tô pegando as manhas ainda viu Então calma 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 O bagulho é em Tinha as opções de instalação lá Eu instalei ele em espanhol Porque eu não Eu tentei no inglês Eu não entendi porra nenhuma No espanhol tá dando pra entender Mais ou menos né E a gente tá tipo se virando e tal Né meu Lê Lê Las configurações Dela Cadência Vixe Maria E a truta Nossa mano Cara Sem cultura Corredorzão Opa Um rapaz Não faça isso meu filho É Fortes emoções Fortes emoções Fortes emoções Pensa o que? Não precisa ter um hornetão Não precisa ter um hornetão Pra se divertir Tudo bem que com um hornetão você se diverte muito mais né É É É Mas a gente se diverte de CG também É Pensa que não É É É É É E vamos se divertir Ó o Fuqueta É Da cor do Camaro Vem Saia estratégica pra direita Sai daí, ô Prego do caralho Eu canso de avisar esses caras, velho Assiste meu vídeo, escuta o que eu tô falando Dá passagem pro motoqueiro, porra Eu prometo que eu não vou te atrapalhar Só vou passar Não custa nada ficar um pouquinho pra direita Muita tensão, muita tensão Fala menos, Moacir O bagulho exige concentração R Insta Vembe Vem啊 R S Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem Vem, Vem 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 aqui de vez em nunca, ponte das bandeiras, os caras ficam com a pistolinha aqui em cima movimentos friamente calculados né meu brother será que eu consigo passar? melhor esperar né subidinha master né, se ele volta pra trás ele esmaga o motoca vlog será que consegue tio? passar aí? devagarzinho como quem não quer nada? o samba começa devagar suou a camisa quer saber da maior? não precisava ter passado por ali podia ter vindo pela pista de cima que bosta né? por isso que é foda não conhecer o lugar e andar pelo gps as vezes ele fode a gente mas na maioria das vezes ele ajuda que nem isso aqui é um lugar que eu não conheço as vezes aqui esse pedaço aqui nem no guia não tem aí você tem que vir na raça meu brother perguntando pra um e pra outro você demora muito mais pode ter certeza opa opa viradinha viradinha idade de varueri nós anda pra todo lado meu irmão ó se liga lá ó olha como é que é o lugar aqui mano que bem louco com ovo e mesa olha mano é só os morro monstro aqui mano não rio de janeiro aqui não viu gente rio de janeiro as ruas é mais estreita quando você tá no morro bem mais estreita as vezes e passa busão tá ligado? tipo assim se liga como é que é o bagulho ó só morro só os morro violento vamos subir uma subida agora se liga na subida doidão é primeirinha e vamo que vamo ai ta ah não pensei que ia subir essa vou confessar uma coisa pra vocês eu tô com vontade de cagar moleque é isso tá foda vei só que eu só vou cagar lá em casa que eu tenho que eu tenho que eu tenho receio de usar banheiros públicos principalmente pra fazer o número 2 ah eu acho que eu já vim aqui já mano tá gravando? tá gravando tomara que tenha som número 51 número 51 boa ideia se eu me lembro bem a empresa é aquela lá embaixo lá aquele muro lá na curva lá tá gravando tá gravando ó ó tá gravando eu tô eu tô